Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola Primeiro dia, meditação 1 Sobre o fim do homem Considera que Deus é o teu primeiro princípio. Onde estiveste tu por toda a eternidade antecedente? Estiveste sepultado no abismo do nada, nada de corpo, nada de alma, nada de operação, nada totalmente de tudo. Se tu fosses, ab eternum, um grãozinho de areia, quanto deverias àquele Senhor que te trocasse em uma criatura racional, capaz de tantos bens? Quanto, pois, deverás a Deus que trocou o teu nada em um ser tão perfeito? Empregando em teu favor um poder infinito, o qual é necessário para vencer a infinita distância que há entre o ser e o nada. Quanto mais que com o poder empregou também Deus por ti um amor infinito, escolhendo-te entre inumeráveis outras criaturas, as quais podia dar o seu lugar de ti e as quais o teriam servido e amado com todo o coração. Porém, não obstante isto, em ti fixou Deus os olhos, quase antepondo o teu proveito à sua honra. Para te fazer bem, fostes, pois, tu, visto do Senhor com olhos amorosos, tu, por todos os séculos, achaste no coração divino aquela preferência, e por ela fosse objeto de boa vontade de Deus. Quem poderá, pois, entender quão grande seja a obrigação em que estás ao poder e a bondade divina, por esta razão de seres tirado do nada? Além disto, esta mesma obrigação se reduplica em todos os momentos nos quais todos tu és conservado, e para ti são conservadas todas as criaturas que te servem. O que vem a ser o mesmo? Que esse Deus te criasse de novo em cada instante e a todas as outras coisas para ti. Mas, como tens tu até agora correspondido a esta dívida tão imensa de servir ao Senhor? Que é o que tens feito por este teu onipotente e amantíssimo Criador e Conservador? Em vez de o servir, quiseste que ele tantas vezes servisse aos teus afetos perversos, vivendo a tua vontade, como se tu te criasses a ti mesmo. Confunde-te, pois, no abismo da tua ingratidão e admira-te da paciência de Deus em te tolerar tanto tempo. Pede-lhe perdão de tua suma injustiça e propõe de te dares tudo a ele e de executares em tudo a sua divina vontade. Roga-lhe, te dê graça para isso, assim como agora te dá graça para estes santos desejos e propósitos. 2. Considera que Deus não é só é o teu primeiro princípio, mas é também o teu último fim. Porque te criou e te conserva somente para o fim de servir a sua divina glória. 3. Se fosses criado por outro que não for a Deus, mas somente para servir a Deus, deverias ser todo dele, porque todas as coisas devem tender a seu fim. 4. E pelo fim se regula tudo o mais, sendo, pois, tudo de Deus, que te criou, e sendo todo para ele, por ser o teu último fim, quanto mais deves ser todo de Deus. 5. Os brutos não são feitos pelo homem, mas porque foram feitos para o homem. 6. Usa o homem deles à sua vontade. 6. Fala-os servir e trabalhar, e mata-os quando e como querem. 7. E tu, pretenderás poder viver a tua vontade, 7. Tendo reunido no teu ser estas duas dívidas imensas, 7. De teres recebido tudo de Deus, 8. E de o teres recebido somente para o reconheceres por Senhor e o servires com todo o coração? 8. Ó, ó, que grande desordem contém a tua vida, 9. Pois, sendo destinada para promover um bem imenso, 9. Qual é a honra e a glória divina? 10. Tu a gastastes até agora em servir as tuas paixões, 11. E em buscar com tanta ânsia coisas terrenas e caducas. 11. E ainda mais vis que tu. 12. Debalde, pois, saíste do nada para o ser, 13. Como aqueles dos quais se diz que são inúteis sobre a terra, 13. Porque não servindo ao fim para que foram criados, 14. Para nada servem entre as criaturas. 14. Por isso, dentro de pouco tempo verás perdida todas as tuas obras, 15. Como tiros que não deram no alvo. 15. Antes as veras como matéria de terrível fogo, 15. Pela dívida que contraístes com a divina justiça. 16. Mas, entretanto, pondera bem 16. Que se não deres glória a Deus voluntariamente nesta vida, 17. Lhe adarás forçosamente na outra, 18. Sendo atormentado eternamente em companhia das almas répobras, 18. Que contra a sua vontade exalto a justiça divina como a sua eterna desesperação. 19. Resolva-te, pois, a começar agora uma vida digna de teu fim. 20. Reconhecer o domínio supremo que Deus tem sobre ti, 21. Pelo qual não pode menear uma mão, 21. Nem dar um passo contra a sua divina vontade. 21. Confessa que não merece que as criaturas te sirvam, 22. Não tendo tu servido ao seu teu Deus, ao seu Senhor, 22. E fazendo reflexão sobre a tua fraqueza passada, 22. Roga de coração ao mesmo Deus 23. Que te conceda forças superabundantes para executares esta tua resolução. 23. 23. Considera que Deus não somente é teu primeiro princípio, teu último fim, 24. Mas também tua suprema bem-aventurança. 24. Podia Deus destinar o homem a consumir-se todo para a glória divina, 25. Como se consome um incenso no sacrifício, 25. Ficando nós, depois de servirmos a Deus muitos anos, 25. Totalmente aniquilados, 25. E seria ainda isto para nós grande honra, 25. Desfazendo-nos em seu obsequio de quem nos tinha feito, 26. E o havermo-lo servido seria um grande prêmio de nossos serviços. 26. E contudo o Senhor não somente quis recompensar os nossos serviços 27. E isto com tanta magnificência que ao mais pequeno serviço de seus amigos, 27. Paga com a posse de um reino eterno e infinito. 27. Se, pois ainda, quando o nosso prêmio e recompensa não fosse distinta do nosso serviço 27. A este tão grande Senhor, 28. Deveríamos empregar-nos todos com todo o coração em o servir. 28. Quanto mais devemos servi-lo, 29. Tendo ele unido juntamente o seu obsequio e a nossa suma felicidade. 29. Portanto, sendo tu destinado para reinar eternamente com o teu Deus, 29. E vivendo agora para ir esgozar de uma bem-aventurança imensa, 30. Por que não desprezarás, como lodo, 30. Tudo quanto o mundo e o demônio te podem oferecer? 31. E se para se conseguir ou conservar um reino temporal e terreno, 31. Se empregam tantos pensamentos e cuidados, 32. Tantas consultas e tantos designios, 32. Se se despendem tantos tesouros e se perdem as vidas de tantos homens, 33. Que coisa deves tu poupar para adquirires um império celeste que não tem fim? 33. Principalmente que já estás posto entre duas eternidades, 34. Entre as quais não há meio, 35. Ou sempre no céu gozando de todas as delícias, 35. Ou sempre no inferno padecendo todas as penas. 36. Parece-te, pois, que seja coisa de pouca importância esta necessidade. 37. Em que te achas? 38. E contudo, entre todos os outros negócios, 38. Quem sabe quantas vezes te tens metido em perigo de perder esta eternidade, 39. De sumos infinitos bens que te espera 39. E de precipitar-te naquela eterna eternidade de infinitos males que te ameaça. 39. Agora, que Deus te conceda ainda tempo, 40. Não será suma loucura não o gastar em todo, 40. Asegurar a tua salvação e em conseguir aquele tão grande e tão ditoso fim? 40. Se não conseguires isto, que te valerá tudo mais que conseguires? 41. Que te aproveitará seres estimado na terra, 41. Ter gozado dos gostos vis e caducos? 41. Ter adquirido riqueza deste mundo? 42. Perdido o teu fim, é perdido para ti todo o teu bem eternamente. 42. E somente te acharás com os males eternos. 42. Detesta, pois, de coração todas as passadas desordens da tua vida, 43. Principalmente a do abuso do tempo, 44. Que, sendo tão precioso, gastaste até agora tão mal. 44. Dá graças ao Senhor, que ainda te dá tempo e modo para compensares as tuas perdas com maiores vantagens. 45. Propõe de trabalhares para conseguir o teu fim a todo custo, 45. Cortando por tudo mais a maneira de uma grande rocha arrancada de um monte, 45. Que faz em pedaços tudo o que o encontra e impede para que não vá ao seu centro. 46. E finalmente roga a Deus que te esforce, com sua graça, 46. De sorte que não sejas daqui por diante o que foste até agora. 47. E na tua mudança de vida, se veja claramente a força do teu braço onipotente. Tchau.